Música Alô, roda de juventude. Oi, pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Olá, galera. Eu falo aqui diretamente da terra da alegria, Salvador, Bahia, terra do axé. Moro em Andaraí, no interior da Bahia. Moro na cidade de Parmaíba, que é o que eu sou. Eu sou aqui de São Paulo, da capital. Eu falo diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu falo aqui do quadrado de Brasília, DF, capital do Brasil. E tô falando aqui de São Luís do Maranhão. Enquanto jovens, precisamos nos posicionar contra aquilo que nós não acreditamos mais. Quando a gente também dá a oportunidade a um jovem de falar, de se mostrar, a gente tem a oportunidade dele ser o protagonista da sua própria história. Mas pra que todos os jovens, não só da periferia, mas do campo, de todos os lugares socialmente despavoráveis, pra que a gente consiga ter acesso a uma educação de qualidade, a gente precisa ter uma sociedade onde realmente todos os direitos são garantidos. E mesmo quando a gente consegue acessar, enfrentamos diversas violências. Desrespeito, descredibilização, assédio. Nós precisamos nos posicionar por aquilo que nós acreditamos. E eu acredito que uma juventude forte, uma juventude unida e capacitada, é capaz de realmente criar um mundo melhor. Hoje, esses sonhos cada dia mais estão sendo realizados, estamos se tornando referência, estamos transformando e impactando vidas. Pensar a juventude como futuro faz com que a gente postergue todas as nossas potencialidades de transformar a nossa sociedade agora. E o que nós não acreditamos e não toleramos? É justamente a cultura social que o Brasil impõe e alimenta de que as mulheres são culpadas pela violência. Para não continuar perpetuando essas violações contra pessoas, determinadas minorias sociais. Eu não tolero nenhuma forma de violência e de violação de direitos, principalmente praticada contra meninas e mulheres. Não tolero nenhum tipo de violência. Vou contra o sistema. Quero ser a mudança que espero e preciso. Quero ocupar todos os espaços. Quero crescer e aprender. Contra as injustiças sociais, que nós precisamos, de fato, garantir os direitos humanos no Brasil. Nossas narrativas não serão mais exploradas. Não há violência baseada em gênero, não há o racismo, não há a opressão, não há o fascismo e não há o machismo. Eu estou aqui para a gente lembrar que tudo que a gente é hoje vem das nossas raízes, das nossas ancestralidades. Eu estou aqui para dizer não mais a esses preconceitos transvestidos de conservadorismo e história, as injustiças taxadas só pela cor da pele ou pelo gênero. Estou aqui para a gente lembrar de não baixar nossas expectativas de mudança só porque o mundo parece um pouquinho mais complicado de mudar hoje em dia. Uma das coisas que eu menos tolero é o preconceito, o ódio, a aversão às diversidades. Toda a sociedade que preze pela cidadania dos seus sujeitos não deve tolerar os preconceitos. Eu não tolero racismo, eu não tolero violência de gênero, eu não tolero transfobia, LGBTfobia, capacitismo e todas essas séries de opressões que estão sempre presentes na periferia do capitalismo. Não tolero que os jovens não tenham acesso a oportunidades que realmente vão desenvolver eles e a gente tenha uma sociedade realmente justa e igualitária. Sem racismo, sem homofobia, sem discriminação, sem violência de gênero, todos esses aspectos fazem com que a gente não consiga chegar onde a gente precisa em termos de sociedade. Então aqui junto com todos os jovens da Roda da Juventude a gente está aqui para causar essa transformação que o Brasil está precisando e realmente garantir que as próximas gerações, o futuro seja de muitas transformações pela frente. Acredito muito no poder da juventude para transformações sociais e que o engajamento de jovens ele já tem proporcionado muita mudança, muita transformação cultural. Investir na juventude em temáticas que são urgentes para o Brasil é o melhor caminho porque é investir na verdade na transformação e na criatividade dessa galera. Que a juventude não é o futuro da sociedade, a juventude é o agora. Pois como bem disse Simone de Beauvoir, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância, pois viver é ser livre. Eu quero que o mundo se transforme em um mundo igual para todos, todas e todes. seremos luta, seremos resistência, porque juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Então eu quero ser semente, eu sou semente e eu encontrei muitas sementes nessa roda de juventude. Eu acredito que você também pode ser uma semente, você pode mudar a sua realidade, a realidade que está à sua volta, as desigualdades, os problemas que estão te rodeando. Basta que você queira, o poder está dentro de você. Essa história é reescrita a cada dia, e por isso que eu faço parte da Roda da Juventude já. Vem comigo reescrever nossa história? Beleza. Legenda por Sônia Ruberti